Boa tarde pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Meu Jardim e Mais. Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a íris da praia e mostrar a floração da minha aqui que está bem abundante esse ano. Olha como é linda essa planta! Então pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações se não forem inscritos. E a todos que são inscritos, meu muito obrigado a vocês por estarem aqui acompanhando o meu trabalho. Essa florzinha linda aqui é a íris da praia, conhecida também popularmente como íris caminhante, planta dos apóstolos, doze apóstolos, lírio branco da pedreira e lírio branco das pedras. Ela é uma planta da família das iridáceas e uma espécie perene, rústica e de clima tropical e subtropical. É originária da América do Sul, com altura entre 40 a 90 centímetros. Trata-se de uma planta herbácea de floração e folhagens bem decorativas. Possui fortes risomas e folhas no formato laminar, bem parecidas com o leque quando vão se formando a nova muda. Ela emite artes bem eretas e grandes durante a primavera e o verão. E nessas artes é que ela dá as flores, como vocês podem ver aqui. Tem essa arte grande e as florzinhas ali no meio. Só que a minha que é meio adiantada, ela já está florescendo agora no inverno mesmo. Mas a época de floração dela mesmo é a primavera e o verão. Assim que termina a floração, ela emite no local das flores novas brotações, que são as mudas dela. Essas podem ser destacadas e plantadas em um vaso ou diretamente no solo. Essa minha aqui, por exemplo, foi uma dessas brotações que eu ganhei e fiz o plantio dela primeiramente em um vaso. Cultivei ela durante um tempo no vaso, só que ela em tolcera bastante. Aí eu resolvi plantar aqui no chão e ela já está uma tolcera bem grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho dela. Deve ter um ano e meio, mais ou menos, que eu plantei ela aqui no chão e ela virou uma tolcera bem grande. Aqui nesse local que ela está plantada, ela pega o sol da manhã e já é o suficiente para ela florescer. E ela deu esse ano bastante hastes. Quanto maior é a tolcera, mais florações. E olha aqui como ela está. Eu não contei quantas hastes tem por aqui, mas é bastante. Ela tomou conta aqui desse cantinho mesmo. E ela solta muita muda também, pessoal. Então é uma planta bem fácil de reproduzir. Todos esses locais que tem flores aqui vão soltar umas duas ou três mudas. Sobre a rega, eu rego ela como eu rego todas as outras plantas aqui do quintal. Agora no inverno, eu estou regando a cada dois dias. E no verão, eu rego todos os dias pela manhã. Se ela estiver plantada no vaso, é sempre bom observar o substrato e ver se ele já está seco. Mas ela não é uma planta muito exigente em relação à rega, não. É uma planta que eu considero, assim, bem fácil de cuidar. Sobre a adubação, eu coloco nela aqui o esterco de gado curtido, que eu utilizo em todas as outras plantas. Eu coloco geralmente a cada seis meses. Vai depender da disponibilidade que eu tiver dele aqui. Ela também pode ser adubada com torta de mamona ou farinha de osso a cada três meses. E se preferirem um adubo químico, pode utilizar o adubo NPK 10-10-10, que é um adubo equilibrado. Uma vez por mês já é o suficiente para ela. Não é necessário fazer mais adubações, não. A terra ou mistura de plantio deve ser um substrato com bastante compostos orgânicos. Um pouco de areia também, para ajudar na drenagem desse substrato, porque ela gosta de um substrato mais fofinho e bem drenado. Vocês podem utilizar um mix de terra vegetal, o esterco de gado curtido, um pouquinho de areia de construção e matéria orgânica, resto de folhas, resto de substratos de orquídeas. Pode-se utilizar um pouco de palha de arroz também, carbonizada. Um resto de grama, por exemplo, quando a gente faz a poda, a gente deixa aquela grama secar e utiliza ela no substrato. Também ajuda bem a manter uma umidade no vaso. A multiplicação dessa planta, como eu disse anteriormente, se dá por novas brotações que saem nas artes após a floração. Ela também pode se multiplicar através da divisão de tolceiras. No paisagismo, a íris da praia é de fácil manutenção e muito ornamental. Pode ser utilizada em maciços e bordaduras, preferencialmente sobre a meia-sombra. Ela fica linda também ao redor de muros. Ou mesmo fazendo cerca-vivas de porte um pouco mais baixo, porque ela não cresce tanto assim como as árvores. Aqui a minha fica perto do muro aqui, mas é só uma tolceira. Aí aqui tem os antúrios e aqui do outro lado tem essa outra aqui que é a íris da praia roxa. Só que no momento ela não está com floração. Mas eu vou deixar uma imagem dela aí pra vocês da floração do ano passado. Aí eu plantei uma de um lado e a outra do outro e os antúrios no meio. E elas se desenvolveram muito bem aqui. Está bem torcerada. Olha como está bonito o antúrio branco. Flor grande. E fica assim, ó. Voltando pra cá, está aqui a minha outra torceira de íris da praia. Essa é a branca que eu estou mostrando a floração pra vocês. Existem outras cores dela também. Tem elas de flores amarelas e também de tons azulados. Bem bonitas também. Aqui em casa no momento eu só tenho a branca e a roxa mesmo. E é muito bonita essa planta, né gente? Ela está com uns machucadinhos na folha aqui. Que é a lagarta que comeu, né? Então a gente tem que ficar bastante atento a esses animais aí que comem as folhas da planta da gente. Por aqui teve uma época que apareceu muita lagarta e elas fizeram um estrago por aqui. Então é um tipo de praga que pode atacar essa planta. Ela também pode pegar pulgões, coxonilhas, mas não é muito comum. O mais comum que eu vejo por aqui mesmo é a lagarta que come as folhas dela. Mas é fácil de combater. Se for em pequenas quantidades é só tirar ela e colocar em uma árvore bem longe do quintal. Que lá ela vai ter muito alimento e a gente não vai matar as borboletas, né gente? Outras formas de utilizar a íris da praia na decoração pode ser bordaduras em bordas de edificações. Uma curiosidade sobre a íris da praia é que as flores dela, duram apenas um dia. Ela abre ali pela manhã com o nascer do sol e fecha durante a noite. Só que quando é a época da floração dela, ela costuma ter flores todos os dias. Então mesmo com essa curta duração, a gente não fica sem admirar essa flor linda que ela tem. Olha gente, foca nos detalhes da flor, como é bonita. Eu gosto desse contraste do azul com esse tom meio amarrom e as pétalas brancas. Eu acho ela muito charmosa. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou terminar ele por aqui porque ele já está ficando muito grande. Lembrando a vocês que toda sexta-feira tem vídeo sobre plantas por aqui. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo e não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e deixem o like aí. E me contem aí nos comentários se vocês conhecem a íris da praia, se tem dessa cor ou outra cor e o que vocês acham dessa planta. E se tiverem outras dicas de cultivos sobre ela, deixem aí nos comentários que é muito bom a gente saber tudo sobre a plantinha da gente. Me sigam também no Instagram. Eu estou sempre postando fotos por lá de todas as plantas que eu tenho aqui em casa. O arroba é o meu jardim mais, igual o título do canal aqui do YouTube. Então pessoal, fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.